O município de Espinho associou-se mais uma vez à Hora do Planeta, uma ação global em que se apagam as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas. Às 20h30 do passado sábado, dia 26 de março, o município desligou as luzes de vários edifícios, nomeadamente os Passos do Conselho. No âmbito deste movimento global, o Planetário de Espinho realizou atividades que visaram à aproximação da população da natureza e chamada de atenção para a necessidade urgente de reparar os danos, restaurar os ecossistemas e unir esforços para proteger a biodiversidade na luta contra as alterações climáticas. No Planetário tivemos as habituais sessões, da parte de tarde, nas quais deram ênfase à temática da Hora do Planeta, em simultâneo com as sessões da tarde, estiveram junto ao Centro Multimeios a realizar a possível observação astronómica ao Sol, que se manteve durante a tarde muito escondido e entre as 20h30 e as 21h30, na Hora do Planeta, realizaram no Largo José Salvador, junto aos Passos do Conselho, a observação astronómica do céu noturno. No Planetário 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 Obrigado.